Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Revivendo a Música Quadro, assim eu abro o meu acervo de discos de 78 rotação e toco um disco na íntegra para os amigos. E essa semana vamos de Oscar Levante. Se gostar dos temas relacionados à história, na antiguidade e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar, com tudo a seguir, deixe seu like. E quero acompanhar, após a vinheta. De 78 rotações dessa semana, conta com as seguintes faixas. No lado A, nós contamos com a faixa Sonata ao Luar em Dó Sustenido Menor, primeiro movimento de Adagio Sustenuto, primeira parte OP27, número 2, de composição de Ludwig van Beethoven. E no lado B, nós contamos com a faixa Minueto, da Sonata nº 20 em Sol Maior, OP49, número 2, também de Ludwig van Beethoven. Ambas as faixas são de interpretação de Oscar Levante em solo de piano, e esse disco é lançado ao ano de 1946 pelo selo Columbia, sob o código de 805470. E quem foi Oscar Levante? Oscar Levante, nascido ao dia 27 de dezembro do ano de 1906, em Pittsburgh, Pensilvânia, com um pianista, ator, comediante e compositor estadunidense. E ele era mais reconhecido por seu trabalho como ator do que como músico. E vem a falecer ao dia 14 de agosto do ano de 1972, em Beverly Hills, Califórnia. E após as informações, vamos para a execução das faixas desses 78 rotações? Música 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 E isso meus amigos, esse foi o 78 rotações Sonata ao Luar e Minueto, lançado ao ano de 1946 pelo selo Columbia. Gostou de conhecer mais de 78 rotações de nosso acervo? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sair do forno e nos auxilia a levar conteúdos como esse e a plataforma. É de graça, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de ouvir? Gostou de ouvir mais esses 78 rotações? Acho que nós merecemos seu like. Deixe seu like, seu like é importante para o engajamento do canal e a distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. Assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acho que nós não merecemos seu like. O Youtube não detém mais a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso meus amigos, muito obrigado por assistirem mais essa transmissão do canal de Quatro ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, me despeço dos amigos, até uma próxima transmissão e tchau!